Oi pessoal, hoje é quinta-feira, não, hoje é sexta-feira, dia 23, amanhã dia 24, então amanhã já é véspera de natal, a gente já começou a fazer aqui as sobremesas, que são coisas que tem que ficar na geladeira, tem que ter tempo pra gelar, pra endurecer, essas coisas, então a gente já tá adiantando, tô com uma assistente hoje aqui que vai me ajudar a fazer a sobremesa, e a panela tá ali no fogo, ela tá aqui gravando o snap e a panela tá aqui no fogo, eu vou mexer, falei pra ela fazer a calda do pudim e ela tava ali no açúcar, o açúcar puro, mexendo, Júlia, calma, quando começar a derreter, você começa a mexer, não precisa mexer o açúcar puro ali, sem nada, aí agora começou a derreter, ela tá ali gravando o snap, você pode, imagina, sente o nível das sobremesas de amanhã, né, sinta o nível, né, já sentiram, né, então deixa a gente continuar aqui que vai fazer pudim, brigadeirão e aquela gelatina de abacaxi que eu ensinei no outro vídeo, tá, vai ficar muito bom. Sente o poder da pessoa que está fazendo o pudim, eu tenho a força aqui, ó, não vai abrir. Eu vou trabalhar ali, ó, na dona de casa, cozinheira. Eu queria mostrar, ter mostrado mais pra vocês do dia de hoje, hoje é dia 24, mas eu, como que eu tô, suando, muita coisa pra organizar, então eu acabei não tendo tempo, já tive que sair pra comprar presente de última hora, então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá ficando as coisas por aqui, ó, nem me arrumei ainda, tô com a cara toda assim, ó, zoada. Ignorem. Ó, coloquei a mesa ali encostada na parede, botei uma toalha branca e comecei colocando as coisas aqui, ó, coloquei os talheres, os pratos, os copos, aí tem copos decorados pras crianças, com pratinhos decorados também pras crianças. Fiz essa decoração aqui, ó, umas velas e uns arranjos, botei isso aqui que são algumas utensílios, né, pra poder pegar a comida e aqui até agora só coloquei um pernil e mais nada. Aí aqui desse lado tem um prato aqui vazio, aqui coloquei as rabanadas, tá tudo embalado no plástico por causa da mosca, né, não pousa a mosca, e aqui a decoração aqui no canto. Aqui fora eu coloquei, ó, umas mesas assim, ó, tá vendo? Só pra gente sentar aqui fora, aí a gente se serve aqui dentro e vai sentar lá fora, que eu acho que fica melhor. Bom, aqui estou fritando os bolhinhos de bacalhau, aqui estão escorrendo lá o que eu tô fritando, aí passo pra cá, deixa escorrer um pouco a gordura, depois boto pra cá. Aqui no forno está o peru, tá acabando de assar, ó. Já está pronto, o pininho dele já subiu, mas eu tô deixando só ele ficar mais moreninho agora. Então agora eu vou acabar de fazer as coisas que tem que fazer aqui, agora só falta botar um arroz no fogo, eu fiz uma farofa, mas daqui a pouco eu vou tomar um banho pra me arrumar. Olha como que eu tô brilhando já. Depois quando estiver tudo prontinho eu mostro pra vocês que é mais fácil já com tudo no lugar. Oi gente, voltei, agora já tá tudo pronto, já chegou todo mundo, só meu cunhado que saiu com muito pra comprar mais uns refrigerantes. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos as coisas, tá? E botei as comidas, não tem tanta coisa, porque a gente não quis fazer muita coisa pra não desperdiçar, né? Porque do jeito que tá o país a gente não pode desperdiçar nada. Então tem salpicão, tem o peru que tá coberto ainda, tem farofa, tem bolinho de bacalhau, tem pernil, ali tem arroz, tem mais lá que eu botei nessa panelinha aqui que é bonitinha. Aqui é a parte das sobremesas, só tem a rabanada ali até agora, as outras coisas estão na geladeira, tem as frutas também, as outras coisas eu deixei na geladeira pra poder não derreter, né? Tá aqui a Belinha que tá de Mamãe Noel, a Belinha é Mamãe Noel, ela que vai dar presente pra todo mundo hoje. Você trouxe os presentes? E que pé pra gente ver a Belinha de Mamãe Noel, olha lá, olha só o saco do presente, maior saco do presente. Olha ali o tamanho do saco do presente. Tem nada ali dentro, cara. Nem a bolinha do Spike cabe ali. Natalia, Júlia, Gabriel, Lívia. Aí tá o Lucas brincando com o Spike. O Mike, a minha mãe, minha irmã, minha sogra, o Guto saiu com o meu cunhado. A minha árvore tá aqui. Caralho, o que é isso? Deixa eu ver. É, certo, gostou do outro. A minha irmã tá aqui, não sei, tava passeando lá fora, que eu não vi. Mostrei todo mundo. Ah, tá. É, porque eu tava te dando de óbito. Mostrou. É da família, isso. Mostrei, a Lidinha tá ali, ó. E como eu falei antes, a gente não, a gente não botou tudo lá dentro, arrumei igual no passado, botou aqui fora umas mesas, ó. Tem mesa aqui, tem mesa aqui, tem outra mesa aqui, ó. Pra não ficar muito, porque lá dentro tá muito quente, então aqui fora tá bem mais fresquinho. Então a gente arrumou tudo aqui fora, a gente fala se serve, vem aqui e senta. Ó, o Guto tá aqui, passando. Agora eu vou ali ver meu sobrinho, que deve tá lá dentro do carro dormindo. Chegou agora. Ó só quem tá chegando aqui dormindo. É, ia largar ele lá no carro aí que ninguém ia ganhar o presente dele. Né, Bruno? Olha aqui. Ah, ele nem quer olhar, tá dormindo ainda. Puxa. Falei, vou mostrar logo aqui antes que eles ataquem, que já tá todo mundo aqui, a cara dos mortos de fome. Olha isso. Quer você? É. Olha isso, tudo com o prato na mão, ó. Olha a mesa. Ó, salpicão, peru agora que eu decorei, ó. Tudo decoradinho, sem plástico agora. Sem plástico. Pode atacar a cambada, ó lá. Todo mundo cheio de fome, já vai dar 10 horas. Tem gente cheio de fome, dá licença. Todo mundo cheio de fome, Lão. Tem a sobrecoxa também, ó. Acho que eu vou ali encortar, porque senão eles vão detonar aquilo ali, gente. Vão destruir. Todo mundo comendo, que bonitinho. Olha no celular, comendo. Todo mundo comendo. Ele já comeu, os pais que já comeu. Ah, mas ele gosta ali, ó. Né, Nico? Vou esperar, porque vai que sobra mais alguma coisa pra mim. Tadinho. Tá aqui, não sobra. É, vai que não sobra. Natália é morta de fome. Eu acho que só isso. Bom, aqui colocamos as sobremesas. Vou ter aqui os potinhos, os calheres. Aqui tem a gelatina de abacaxi, que eu já ensinei aqui em vídeo pra vocês. Aqui o brigadeirão, chocolate. Pudim de leite. As frutas. E aqui nesse potão aqui, que eu deixei no pote mesmo, tem a salada de fruta, porque eu adoro. Então, é muita. Então, botei nesse pote grande mesmo. Agora é hora de atacar. Vou filmar antes que ataquem, porque senão, já viu, né? Eles comem tudo rapidinho. Belinha, vai comer o quê? Pudim? Reuni todo mundo aqui pra abrir os presentes. Pra todo mundo aqui. Acho que agora é hora de ir embora, né? Agora é hora de ir embora. Não é hora de ir embora não, Bruno? Você não vai ter isso, Luciana. Mais gente. A felicidade, a felicidade. Hora dos presentes. Tá todo mundo aqui ansioso, esperando. Vamos começar, Renan. Oi. Vamos começar, deixa eu ver. É amigo oculto. Amigo oculto. O que é que dá pra ter boneco sua aqui? É... Galinha, vem cá. Escolhe um presente aqui. É a mesma coisa no ano passado. É, igual no ano passado, é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, a galinha vai agora, é a belinha que tá começando. Mas ela que começou. Aponta, esse? Eu acho que é esse. É meu. É do histórico. É da Julia. É da Julia. Ai, moleque. Eu sou muito boa de te ver. Eu não consigo levantar. Muito boa, você viu ela embrulhando, aí é só. Eu acho que não. Você falou na frente da câmera. É. Eu nem vi a câmera. Aham. Eu acho que é uma bicicleta. Eu acho que é uma bicicleta. É uma bicicleta. É uma bicicleta de luva pra lavar a lei. É um telefone aí. A gente tá agora de luva pra lavar a luz. A Julia é muito difícil dar presente. Tudo que ela queria, eu já tinha comprado na viagem. Com o iPhone 10. Com o iPhone 10. Com o iPhone 10. Com o tênis, ela queria o que eu comprei. Muscila, casaco. Não sei o céu. Deixa eu tirar a situação. Olha só, dá pra você rajar tudo? Dá a vida, a capiça é cara, mas guardar pra amarrar o presente todo que vem. Que horror. Eu, hein. Amar o presente todo que vem. É o que é o negócio bater? É, o que está chegando, né? Ô, pare de choque todo o senhor. Estou dando um negócio para cima da minha filha. Secundade? Ai, meu Deus. Uma garrafa. Uma garrafa. De química. Essa aí seria ótima pra tirar a lágrima. De química. Olha. Olha lá, alguém beijando um trevento. Gente, olha a cara de beijando os outros filhos. Tem que ter uma garrafa de química. Olha a garrafa de química. Olha a garrafa de química. É uma caixa sua. Escolha um presente. É uma caixa minha. Obrigada, ela não fez essa caixa. Você não ganha os presentes, gente. Uma vez só. Olha lá. O Spike está esperando o dele. Isso. A Raquel não veio. Então vamos mudar. Então bota a Raquel aí no canto. Aí o Pedro não veio. Esse aqui, meu bem, é da Lívia. Eeey. Eeey. Uhul. Ai, meu Deus. Olha o Spike. Calma aí, Spike. Olha a vida curta. 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 Eu acho que é uma bicicleta. Eu acho que é um iPhone agora, hein? Eu escolhi, hein? Ela é lupa de lama-louça. Eu acho que ela vai me botar na boca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, eu não vou poder ficar roubando a minha mãe. Eita, cara. Agora você tem o só pra você. Deixa eu ver. A gente quer ver. Agora você tem o só pra você. Não precisa ficar roubando a minha mãe. Fala se eu não sou boa! Maravilhosa! Põe na cara! Põe na cara! Põe na cara! Se você for rápida, a gente agradece! Eu falei, a parede foi bonita! Eu sou uma gato, né? Sabe se vocês não gostaram? Bota, bota! Vai rápido! Olha só o Spike nervoso! Vem, ó! Vai, escolhe o outro! É chique? Ah! Gente, o Spike, eu tenho! É, pode ser! Pega a mão com o coberto! 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 Esse aqui é do Pedro, o Pedro também não veio! Tá do Pedro! Tem o outro que o Pedro não veio! Aponta lá! Aponta daí mesmo! Aponta! Pode ser esse verdinho! Esse? É do Bruno! Do outro Pedro! Esse aqui é da Júlia! Tem lá! Tem lá! Quem pode, pode! Quem não pode, pode! Vou tirar logo a fita! Obrigada! Obrigada! Papão! E aí, a gente vai ter que ter mais menino! A gente vai ter que ter mais menino! Ela vou ter que ter mais menino! É muito prudente! Eu falei que tem dois! A gente vai ter mais menino! É! Foca! To abriu! Foca aqui! Foca aqui! Tá bom! É outra garrafa! Agora eu vou abrir! É o outro! Agora eu vou abrir! Olha o outro! Tá de química! Abre também seria muito brilhante. O corpo é o maior dentro de a garrafa. O Spike está nervoso. Se der a brilhante, você não abre. Outro gol! Esquerra o Spike, meu amor de Deus. Esquerra o Spike, meu amor de Deus. Cadê o Spike? Aquele ali, vermelho, vai. Não sei nem de quem é, tá vendo? Abre o Spike, meu amor de Deus. 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 Onde tem o ali? Deixa ele abrir? Esse é o meu, bebê. Esse é o do Spike, gente. Olha a felicidade dele, sabe que é dele. O que é o bebê? Gente, não dá pra ver. Ai, esse é meu presente! Pera aí, deixa eu te dar o seu. Pera aí, pera aí! Estruiando! A felicidade da espada! Gente, ele vai mais perto, eles criaram. Olha! Vou pegar agora, tá? Ai, me dá! Me dá esse pão. Esse é o bebê! Agora ele escolheu o presente do Kitá. Mas tu escolha ele, né? Vai! Vou escolher por ele, calma aí. Deixa eu ver. Tira quieto, cara. Vai gostar, senhor! Vai gostar, senhor! Esse aqui é do mundo! Um pau do céu! É uma bicicleta! É que o Bruno vai pra praia, não vai? Eu ainda acho que vai pra praia. É uma project surf! É uma project surf! É uma project surf! É um tênis! Eu ainda acho que é uma bicicleta! É uma coisa que vai praia, tá? Vai! Vai! O que é isso? Ô, Tinha! O ouro do lume está brilhando! A influência! Viu o Luca? Té Lidinha! Té Lidinha! A influência! Mostra pra cá! Mostra pra cá! Mostra pra cá! Pode pegar um fim ali? Uma pistola de água! Se não tirar, você pode bater na Lívia também! Não! É pra dar pra alguém, não é pra você! É! Não, é pra dar pra alguém! É! Não! É pra dar pra alguém! Vai! 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 Aqui! 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 Olha! 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 Cara! Ele está mais perto que as crianças! O Espai! O Espai! Aqui! Oi! O Espai! O Espai! Aê! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já estamos espirrendo de sol! A gente vai para ela fora depois, a água! Eu vou escolher uma e depois faz! Não! Não, não! Deixa eu ver esse aqui de quem é! Cara! Agora não! Esse aqui é do Lucas! Aê! É um copo também, hein? Olha a garrafeta! É um carrinho de controle de emoção! É um batom! Acho que é um iPhone! Eu acho que é um cotonete! Mas é um quê? É um cotonete! É um bicicleta! É um bicicleta! O que é isso? Esse aqui é do Gabriel! É um casaco de novo! É um casaco! É um casaco! É um casaco! Acho que é um iPhone! É um casaco! 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 Erramos! É um casaco! 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 É um espelho! É um espelho! Ah, do Gabriel e do Graciola! Aeeeeee! Abre! 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 É uma panela! É um quadro! É um espelho! Agora ela chora! Agora ela chora! Abre! Deixa eu ver! Eu já ia perdoar! É um espelho! Eu achei que fosse um espelho. Minhas fotos eu já dei pra ela. Agora tem o porta de extrato. Esse aqui. Esse aqui é o Gabriel que deu pra Júlia. Agora eu quero as fotos. Curiosidade tudo. Pega esse aqui, vai. Esse aqui é o Gabriel. É uma troca de presença. Vai abrir não? É uma bicicleta. É um iPhone. Agora é um batom. Será que é de gravar? Vamos prender. Agora é um batom. É, esse é o vira-tempo da Harry Potter. Não tem de nada. Esse aqui é da Belinha. É a mamãe da Harry Potter. É a mamãe da Harry Potter. O presente é maior que ela. O presente é maior que ela. Gente, olha o presente é lindo. Vai lá pra falar. Eu tenho uma ideia de ajudar a mim. Vou ajudar. Aê Belinha. Talvez. Vamos ver. Pode falar na sala dela. Pode ajudar ela. Pode ajudar. Júlia, para. É... Caraca. Basta rapidinho. Basta rapidinho. Basta rapidinho. É... Não é uma filha pra ela tomar conta. Escolhe ele. Escolhe ele. Escolhe ele. Escolhe ele. É uma açaí com as aves filha na mão. Quem você acha mesmo? Fala assim. Deixa eu passar por aí. Posso? Aqui é a do Gabriel e a do Guto. Aeeeeeeee! 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 Eu tenho que poder ver alguma coisa, hein, Guto? Caraca! Aqui a câmera. Eu sei o que é! Eu adivinhei. Eu adivinhei. Por que era? Eu adivinhei. É uma cadeca... É uma cerveja. Eu adivinhei. Eu acho que é uma bicicleta. Eu acho que é um iPhone. Eu acho que é um puller. É uma bicicleta. É um puller. É um cachorrinho novo. É um cachorrinho novo. Olha o Spike, olha o Spike. Aqui, quem tá querendo mais? Que bonito! Aeeeeeeee! 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 Não tem nada... Esse aqui é do Guto! Aeeeeeeee! Aeeeeeeee! Não, grava aqui. Porra, de novo? Eu acho que o Kuto tá merecendo, não. Vocês vão me ver esse pedido. Agora é um iPhone. Ou uma bicicleta. Agora é uma camisa do Flamengo. Eu sei o que é também, hein. É uma carteira. Eu sei o que é agora, mentira. Meu nome tava ali com esse negócio. Eu acho que ela chutou que era você, hein. Chutei não. Chutei não. Chutei não. Gente, que doce cara. É um bem casado. É um bem casado. É uma carteira. É uma carteira. É uma carteira. É uma carteira, imagina. É um CD. Chutei. Aeeee! Sinônimo de dinheiro. E cheio de dinheiro. Caraca! Cheio de EPA! Cheio de EPA! Cheio de EPA! Esse aqui é da Natalha. Ih! Eu vou levantar a nota. Êêêêêêêê! É! É um iPhone. É uma bicicleta. Não, agora é um único. Ah não, não. Não precisa colocar na outra, hein. Tem que fazer a mão no mesmo da porta. Que horror. E é um Unicórnio. É um Unicórnio. É o Unicórnio. É uma bucha e um detergente pra aprender a lavar a louça. Rasgou, tá bolado, vai lá perto. Não, caí de controle remoto, deve ser. Vai! Abre, vê se gosta. Ei! Cadê? 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 Aqui, ó. Esse é o que? Caraca! Mota o meu! Tirada! Esse aqui é meu! Eu sabia que a gente apresenta o seu, do Gabriel. Eu sei o que quer também. É uma boneca da Grau de Plástico. É uma bicicleta. É um oito. Minha vai ser um. Ursinho na luta. Ai! É um pedido absoluta! Quem perdeu? É ela! Só pensa mesmo! Não é seu, é seu. Quem que ele quer? É que é a presença. Não sei. Acabou? Acabou! Os que sobraram ali, novamente, os crianças não vieram. Quem não ganhou? É, o Neto deu a sugestão dos presentes que sobraram ficar pra quem tem mais pico, porque no caso é ele. É ele e sim, não é ele. É ele e sim, não é ele. Só para trás. Que não é um presente vermelho. Só para trás não, tá? Que não é um presente vermelho. Que não é um presente vermelho. Isso aí! Todo mundo com presente! Todo mundo gostou dos presentes! Eu adorei! Olha, eu filmei! Esse é o fio difícil! Não, tá bom! Ele ficou ótimo! Agora vamos procurar o chocolate. Mas eu tô esperando ele estar quieto. É! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá cega aqui! Bom, todo mundo com os seus presentes! Agora tinha me esquecido das balinhas que eu coloquei na árvore, né? Acabei esquecendo, gente! Esqueci! Esqueci, ó! Esqueci! Vou pedir pro pessoal pegar agora, né? Muito de cada vez, senão eles vão atacar e vão derrubar mesmo! Belinha vai lá pegar uma balinha! Ela já tava de olho! Vêêêêêê! Vai lá, Lucas! Pega só abaixo, colhe uma balinha aí! Vê que era o único que alcançava também aí em cima! Eu posso pegar brigadeiro hoje? Ó, para minha irmã quer pegar o brigadeiro, se ela conseguir morder tá tudo certo! Eu queria pegar antes de poder! Eu vou pegar agora. Escola, pode ir lá pegar. Escola uma bala mais linda. Vai lá! Felizmente meu cunhado não vai ganhar a balinha porque o filho dele não quer pegar. Escola de você lá. Olha aqui. Só que ele tá de óbito. Ele tá com vergonha de pegar. Eu vou pegar também. A Julia não gosta? Eu gosto só do... Tem mais amarelo, procura aí. Não, eu vou pegar aqui em cima. É aqui qual que era? Tem mais azul, procura outra azul aí. Eu comprei duas de cada. E aí? Tem mais. Mãe, quero ir ver a mãe. Oi! Ah, o Bruno achou uma. O Bruno achou. Pode pegar, pode pegar. Tem mais. Acabou. Ele tá pensando nos direitos. Tem mais. Pode pegar mais? Agora as crianças estão brincando aqui. O Spike também tá interagindo. Pera aí, olha só. Olha só. Olha a cabeça como que fica. Ele quer pegar a bolinha. Meu braço dói. Ô, nego. Ninguém deixa você pegar não, nego. Ô, bebê. Não deixaram você pegar não. Bom, pessoal. Esse foi o meu Natal. Espero que vocês tenham gostado de participar, né? De ver como foi o meu Natal com a minha família. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aqui embaixo no gostei. Se inscrevam aqui no canal. E me acompanhem nas minhas redes sociais. Beijos e até o próximo. Tchau.